E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E manos, o vídeo de hoje é pra conversar um pouquinho novamente sobre Black Ops 4. Dessa vez a gente vai aprofundar um pouco em um dos pontos que o jogo tá sendo mais criticado, que é o seguinte, é o ponto de que eles não desenvolveram esse jogo em 3 anos e o ponto de que eles estão fazendo o jogo nas coxas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas críticas, né? E antes que venham os haters me xingar e tudo mais, sim, eu comprei o jogo e sim, eu tenho direito de criticar o jogo como consumidor, porque tem o meu dinheiro investido aqui e isso aqui pra mim é um investimento em diversão, cara. É um investimento em lazer. Então eu gostaria muito que esse jogo me proporcionasse o maior lazer possível. Então afins de apontar alguns dos erros e algumas das coisas boas, né? Porque eu não vou falar só coisa ruim aqui nesse vídeo, a gente tem que criticar sim o jogo, porque é assim que as coisas melhoram, beleza? Então é nóis, bora lá, bora começar. Naquele vídeo que eu fiz do Black Ops 4, falando a minha opinião inicial sobre o jogo, depois de ter jogado algumas horas dele, eu recebi muitos comentários falando sobre isso, que o jogo não parecia ter sido feito em 3 anos, que o jogo estava sendo feito nas coxas, que o foco deles não é o multiplayer mais e sim o Battle Royale. E sim, eu concordo com todas essas coisas, mas a gente vai tentar entender mais ou menos por que que tinha uma galera falando isso e também por que que tinha uma galera falando que esse jogo estava muito parecido com o BO3. Então, pra começar, uma das maiores críticas que eu vi desse jogo é a questão gráfica, né? Inclusive, eu fiz essa crítica também, porque realmente a questão gráfica é um problema e é um problema sério, porque a parte gráfica do jogo é uma das mais demoradas. Então, é bem possível que não vá melhorar muita coisa até a versão final. Eles podem sim mudar, mas aquela melhora assim da água pro vinho não vai ter. E qual que é o grande problema que eu tô vendo aqui nessa questão gráfica? Os gráficos, eles estão muito parecidos com o Black Ops 3. Vocês estão vendo aí de fundo a comparação de gráficos entre o trailer de revelação do multiplayer, do Black Ops 3 e do Black Ops 4. E, manos, é basicamente a mesma coisa, né? É bem nítida a semelhança entre os dois. E pra mim, qual que é o problema? Porque, assim, os gráficos do BO3, eles são até bons. O grande problema que eu vejo nessa situação dos gráficos é que vocês estão esquecendo a data, véi. O Black Ops 4 é um jogo de 2018 e o Black Ops 3 é um jogo de 2015. Então, pensa, um jogo de 2018, ele tem os mesmos gráficos de um jogo de 2015. Olha os gráficos dos jogos que saíram esse ano. Olha o God of War. Olha o Homem-Aranha que tá pra sair agora. Véi, me fala, isso aqui é gráfico de 2018. Então, o problema maior também é porque, assim, dá pra ver que eles não tiveram tempo e nem, não sei se às vezes, capacidade de tentar melhorar mais ainda os gráficos pra sair um código com gráficos melhores possíveis, entendeu? Isso mostra também que foi feito um pouco nas coxas, né? Porque eles devem ter usado os mesmos padrões gráficos do Black Ops 3. Então, em questão gráfica, o jogo tá realmente bem parecido com o Black Ops 3. E também estão as armas. De 16 armas que a gente teve na beta, dá pra falar que 6 elas foram reaproveitadas, né? Elas foram pegas de outros codes. E essas armas, você consegue ver os modelos delas muito, mas muito parecidos no Black Ops 3 e Black Ops 2, né? Isso mostra também que alguns dos modelos, eles foram copiados de Black Ops antigos, né? Aí a gente vai conversar mais pro final do vídeo até que ponto isso é bom e isso é ruim, né? Mas beleza. Então, os gráficos foram reaproveitados, as armas até agora estão sendo reaproveitadas, algumas, né? Não todas. Então, vamos falar sobre o próximo ponto que é o seguinte, os mapas, mano. E como vocês sabem, como já foi anunciado, vão ter vários mapas remake, vários mapas que eles vão pegar dos codes antigos e vão reaproveitar. Então, assim, a gente já sabe que na versão final, até agora, a gente sabe que vão ter 11 mapas. Já estão confirmados, 11 mapas. Então, de 11, 5 desses mapas, eles vão ser reaproveitados, né? Que são os remakes lá dos codes antigos, né? Então, assim, a gente já tem gráficos reaproveitados, armas reaproveitadas, mapas reaproveitados. Vamos falar, então, dos especialistas, mano. De 10 especialistas que foram apresentados pra gente, a gente pode falar que 6 ou 7 eles foram reaproveitados, né? Porque tem um mano novo lá, que eu não lembro o nome dele, mas que a habilidade especial dele é o pulso de visão, igual tinha no Black Ops 3, né? Então, assim, a gente tem o mesmo sistema de especialistas e, pelo menos até agora, a maioria deles foi reaproveitado também. Então, assim, eles já pegaram os modelos prontos, mexeram ali, algumas coisas, né? Que é o que eu consigo ver que eles estão fazendo bastante nesse jogo. E diga-lhes de passagem, eu não tô gostando muito dos especialistas nesse jogo. Aqui no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o Black Ops 4, faltou dizer o que é a minha comparação principal, né? Teve gente que achou que era a historinha por trás do especialista, mas não é só a historinha. É o design de personagem, entendeu? Porque, assim, no Black Ops 3, todos os personagens eram muito únicos. O design deles mesmo, tipo, a roupa deles, o formato deles. Aqui não, no Black Ops 4, eles são todos muito iguais, ó. Presta atenção nesse frame aqui que mostra os especialistas. Todos eles são muito iguais, parece que eles têm a mesma roupa. Meio que não tem tanta diferença entre o design dos personagens, é só as armas. Esse que era o meu ponto negativo quando eu falei naquele vídeo lá, né? Faltou foi desenvolver ele bem desenvolvido, né? Então, a gente tem armas reaproveitadas, gráficos reaproveitados, especialistas reaproveitados, mapas reaproveitados. Então, vamos falar sobre scorestreaks, né? Killstreaks. Esse jogo tem 12 killstreaks e dá pra gente falar que 10 são reaproveitados, né? 10 deles já existiram em codes antigos, eles não são versões novas e diferentes. Os que são diferentes, no caso, são o Strike Team, né? Que é aqueles dois soldadinhos que você fica comandando eles, isso aí nunca teve antes. E aquele bichinho que você vai andando com ele, atirando míssil. Aquilo ali, pra mim, ainda parece com o Cerberus, né? Uma versão do Cerberus, mas ok. Vamos falar que são 10. Então, de 12 killstreaks, a gente pode afirmar, sim, que 10 foram reaproveitados, né? E aí, acrescenta na lista de novo. Mais que os tricks aproveitados, vamos falar, então, sobre os perks, que eu acho que é o nosso tópico final. A gente viu 12 perks durante a beta, né? Os perks, falem como vocês quiserem. E desses 12, 11 foram reaproveitados dos outros codes. Tem um que ele é diferente, né? O Team Link. Aquele que você consegue ver os teammates através da parede, né? E tem um lance com o Fog of War, que é o sistema do minimapa novo. Então, assim, de 12 perks, a gente tem 11 reaproveitados, né? Então, vamos lá pra nossa lista. A gente tem gráficos reaproveitados, armas reaproveitadas, mapas reaproveitados, especialistas reaproveitados, perks reaproveitados, scorestreaks reaproveitados. Então, assim, eu acho que fica bem claro pra gente o quanto esse jogo, ele foi ruchado, né? E o quanto ele foi reaproveitado de outros jogos. Aí entra o lance que eu tinha conversado com vocês naquele vídeo. Esse jogo, ele foi ruchado porque ele era pra ter sido um Overwatch. A galera não gostou. Eles tiveram que voltar um monte de coisa atrás e saíram reaproveitando várias coisas, né? Isso aí é óbvio. Todo mundo já sabe disso, né? Mas tudo bem. Então, pra finalizar, eu queria conversar com vocês. Se esse reaproveitamento, ele é ruim, aí, aqui nesse pedaço, eu já vou dar a minha opinião. Porque, assim, você pode discordar de mim em várias coisas. Até agora, o que eu apresentei foi fatos, né? Então, agora eu vou falar sobre o que eu acho sobre essas coisas. E eu acho o seguinte, o reaproveitamento, ele pode ser bom e ele pode ser ruim. Porque, assim, a gente já teve na franquia COD várias e várias vezes mapas reaproveitados. E, normalmente, sempre foi uma coisa boa. Porque, assim, normalmente, eles eram mapas muito bons dos CODs antigos que vinham, né? Tipo, assim, hijacked, saca? É da hora você jogar naquele mapa de novo porque é um mapa antigo, né? Eu acho que, até certo ponto, a gente consegue tolerar o reaproveitamento. Se o conteúdo do jogo for, sei lá, mais da metade do conteúdo foi reaproveitado. Aí, cara, eu acho já difícil porque você fica pensando, pra onde que tá aí no meu dinheiro? Se mais da metade do jogo foi reaproveitado de outros jogos. Então, eu acho que tudo vai depender da versão final, se eles vão apresentar muito mais conteúdo do que esse que tá sendo reaproveitado ou não. Porque se eles apresentarem muito mais, muito mais conteúdo, e com o passar do tempo forem adicionando muito mais, muito conteúdo, eu acho que esse conteúdo reaproveitado, ele vai ser uma coisa boa. Ele vai ser, por exemplo, armas antigas, armas da hora, armas que você gostava de jogar nos CODs antigos. Ou, se não, mapas antigos que você gostava de jogar. E isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa positiva. Porque traz os fãs antigos e traz uma nostalgia boa, né? Quando você joga nesses mapas, por exemplo. Mas, assim, eu acho que isso é um perigo a partir do momento que o jogo todo, ele vai sendo reaproveitado. Porque, realmente, fica difícil de ver um investimento. Fica difícil de ver você depositar o seu dinheiro numa coisa que ela tá sendo todinha reaproveitada, entendeu? Essa é a minha opinião. Deixa pra mim a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que vocês acham sobre isso. E me fala também até que ponto você acha que dá pra reaproveitar as coisas nesse jogo ou não. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.